Está definido! Até 2022, a Mercedes-Benz terá veículos elétricos à bateria em todos os segmentos em que a empresa atua. Vamos conferir? A Mercedes-Benz está mudando de primeiro elétrico para somente elétrico, acelerando em direção a um futuro sustentável e digitalizado, até o final da década, naqueles mercados que apresentarem as condições para isso. Até 2022, a Mercedes-Benz terá veículos elétricos à bateria em todos os segmentos em que a empresa atua. E a partir de 2025, todas as novas arquiteturas de veículos serão prioritariamente elétricas. E assim, os clientes terão sempre uma alternativa totalmente elétrica para cada modelo que a marca produz. A mudança EV está ganhando velocidade, especialmente no segmento de luxo, onde a Mercedes-Benz atua. No total, os investimentos em veículos elétricos à bateria entre 2022 e 2030 totalizarão mais de 40 bilhões de euros. Segundo a Mercedes-Benz, a aceleração e o avanço do plano de portfólio EV estão baseados em uma estratégia com os seguintes pontos. principais, tecnologia, produção, pessoas e financeiro. Em 2025, a Mercedes-Benz lançará três novas arquiteturas exclusivamente elétricas. A arquitetura MBEA, que cobrirá todos os automóveis de passageiros de médio a grande porte. A AMG-EA, uma plataforma de veículos elétricos de alto desempenho. E a VAN-EA, que inaugura uma nova era para vans elétricas e veículos comerciais leves feitos sob medida. A Mercedes-Benz está atualmente preparando sua rede de produção global para uma futura produção exclusivamente elétrica. Em 2022, oito veículos elétricos Mercedes-Benz serão produzidos em sete locais em três continentes diferentes. Todos os locais de montagem de automóveis e baterias administrados pela Mercedes-Benz AG mudarão para uma produção neutra em carbono também até 2022. Além da transição dos motores de combustão interna para os elétricos, a Mercedes-Benz transformará sua força de trabalho. Só em 2020, cerca de 20 mil funcionários na Alemanha foram treinados em temas de e-mobilidade. A meta atual da marca é ter vendas em híbridos e totalmente elétricos de até 50% do mix de produtos até 2025.